Música 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 Obrigado O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Muito bom! É a primeira moho, obrigado muito! Hoje ele vai receber um cabaço, então eu estou feliz! E eu espero que todos vocês gostem! Só um banho de novo! Ainda me deixe de fazer! Sorry! Obrigado! O que você tem que fazer como se você gostou? Eu acho que é o melhor de todos os artistas do OTT e são muito diferentes e não sei o que particular, mas eu acho que eles foram tudo o que eu fiz para os artistas por que eu estou fazendo Nogha de um grande dress Obrigado! Eu estou usando o que você está usando Eu estou usando Samant Chauhan I'm wearing Dolson, I'm wearing Veena Reheja, and of course I'm styled by Devki as usual. Have you come to Salt City, Sony List? Yes, there's a lot more coming, there's a lot going on now. There's a lot going on, but tell me, I'm going to kill the contract, thank you.